Estamos na Secretaria da Mulher e Direitos Humanos, faço parte da Superintendência de Políticas para os Direitos Humanos e Igualdade Racial. E aí venho convidar vocês para a 11ª Mostra de Direitos Humanos, que vai ser de 5 a 9 de junho, no MISA. Um momento muito importante para a gente poder refletir direitos, comportamentos, que o nosso mundo está vindo com muita violência, muita falta de respeito. Vamos parar um pouco para pensar nos direitos? Acredito que vai valer a pena. Vai ser um prazer recebê-los.